Você que está chegando agora e está ligando o 19, segura aí! 19 da NET Santa Maria é sempre uma alegria! O programa Estilo com Lucimar está no ar pra você! Claro que vai valer muito a pena acompanhar conosco a programação. Umas tendências de uns cabelos avermelhados, violetas, cabelos masculinos, como poder arrumar, as diferentes formas de produtos dessas finalizações, ou seja, pasta, cera, gel, mousse, é tudo uma loucura! E muitas informações, muitas dicas. Ah, e para encerrar, uma belíssima homenagem aos pais. Claro que você vai acompanhar conosco. Fique ligado! Pois é, gostaria de chamar a atenção de todos vocês para acompanharem comigo este cabelo que chegou até mim. Foi feito um processo do qual, lamentavelmente, a cliente não ficou muito satisfeita. Claro que não fomos nós. Mas, independente de quem fez de outro lugar, acompanhe conosco essas mechas nas raízes, alguns efeitos mais amarelados, umas mechas bem largas, umas distantes da raiz. Existiam muitos contratempos ali de uniformidade dentro da proposta da cliente. Então, o que nós fizemos? Todo um processo de correção nesse trabalho. Ela não queria ficar tão loira, ao mesmo tempo ela queria um efeito matizador de loura, que não fosse nem cinza e nem muito dourado. Como este cabelo tinha uma variação grande de cores e de espessuras de mechas, de distanciamento de raízes, observa todo o trabalho que a gente teve. Nós demoramos bastante, trabalhando com três procedimentos de cores, para devoluções de cores naturais, porque ele estava muito largo em mechas, reduções da mecha e encostá-las na raiz, porque ela queria de um efeito de saídas de raízes naturais. Foi bem interessante, desafiador, um processo delicado, para que a gente pudesse deixar homogêneo esse contexto todo e fazendo com que ela ficasse satisfeita dentro da proposta da cliente de um louro super natural. E ir respeitando a cor de base da raiz dela, que é uma média de um 6.1, que seria um louro escuro e cinza natural. Olha só que bacana esse trabalho, realmente deu bastante trabalho. Algumas horas nos levamos para fazer todo esse procedimento. E agora vocês estão acompanhando a gente aqui no lavatório, fazendo um procedimento de ligação com o restrate, que é um processo de fazer com que essa cutícula não emborrache e que ela não quebre, para a gente poder dar a elasticidade, a vitalidade e a força na textura desse fio descolorido. E aí entramos, então, com um matizador para agora uniformizar todo ele de uma forma geral. Isso já havíamos devolvido muitas cores de base 6. Claro que agora vocês vão acompanhar, então, esse procedimento da escova, que vamos finalizar o cabelo, para que vocês observem o lindo trabalho que a gente conseguiu realizar e a satisfação da cliente dentro do propósito. Muito interessante. Ficou um cabelo maravilhoso. Conseguimos não danificá-lo, porque muitas vezes, mecha sobre mecha em poucos dias, ele pode ter rupturas das fissuras das cutículas e, felizmente, isso não aconteceu. Nós cuidamos muito. E ficou um belíssimo trabalho, com um excelente resultado. Olhem o resultado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que bacana a máscara da gente, com a logomarca bem bonita, né? Quer fazer a sua com logomarca bordada também, não estampada, bordada. Pois é, linda, amamos. Mandamos fazer muitas aqui para o salão. Sandra Farias. Guarde e grave este nome. Sandra Farias. O telefone está aqui, ó. Gravou? Sandra Farias, ela faz esta máscara para você. É só encontrar em contato, dar um olá para ela, que você realmente vai gostar muito. Os tons, os degradês de vermelho são bonitos, né? Verdade, realmente são muito bonitos. Como a gente sempre comenta, nessas estações de outono e inverno, é como se fossem folhas secas no chão, aquele degradês de marrons. Mas claro que o vermelho, os violines, esses violetas, eles são muito intensos e são maravilhosos agora, nesta estação, neste período. Óbvio que nós iremos apresentar para vocês alguns modelos de clientes, que felizmente elas cedem esses cabelos para que a gente possa fazer as mudanças. Então acompanhem alguns tipos de vermelhos. Ah, e um detalhe muito importante. O vermelho não é simplesmente só ele. A gente faz transformações, a gente faz descolorações e acresce esses violetas ou vermelhos. Ou a gente faz uma cabeça com duas ou três tonalidades de vermelhos ou cobres ou marrons junto. Ou procedimentos mais escuros ou mais claro. Claro que no entendimento que você tem com a cliente e se ficar bem neste visagismo, neste contexto todo, e ela estar satisfeita, perfeito. Aí casa muito legal o processo de nós fazermos essas grandes transformações. Então acompanhem agora alguns trabalhos que a gente realizou dos violetas e dos vermelhos, o quanto ficou bonito. Importante salientar que sempre que você colocar uma cor fantasia no cabelo, tem que ser tratada com o shampoo e os condicionadores específicos de cabelos coloridos. Porque senão ela vai desbotar com mais facilidade, principalmente agora na água quente, você tem que trabalhar com esses processos de tratamento para que você tenha um cabelo mais duradouro e uma cor mais bonita com maior durabilidade também. Música Música Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês então um empreendimento da Rede Max que é o Residencial Ui. Residencial único ele está sendo construído na Avenida Prefeito da Inver nº 7204 próximo à rótula da UFSM. São apartamentos compactos de um e dois dormitórios e apartamentos estúdios. Ele vem com toda uma infraestrutura diferenciada, algo não visto ainda em Itamoguí. Um dos diferenciais desse empreendimento conta com terra comercial com quatro lojas, praça pet, bike shop, estacionamento comercial, atrito e passarelas, um mirante, espaço gourmet, lavanderia compartilhada assinada pela UMA, box, de ideias e bicicletário. Música Música Os apartamentos estúdios contam com área privativa de 28 metros quadrados com uma área total de 43 metros quadrados. Apartamentos de um dormitório de 38 a 42 metros quadrados de área privativa e uma área total de 60 a 66 metros quadrados. Apartamentos de dois dormitórios com área privativa de 66 metros quadrados e uma área total de 103 metros quadrados. Música Falar de homens, cabelos de homens é tão interessante quanto os de mulheres porque nesses últimos anos felizmente nós tivemos bum, aquele despertar da vaidade masculina. Graças a Deus ela já vem caminhando por bastante tempo aonde o homem realmente descobriu o seu espaço, o seu talento nesta vaidade onde ele se olha para o espelho e ele se sente mais bonito. É gostoso a gente fazer esta colocação porque muitas vezes dependendo tipos de personalidades com pouco mais ou menos de vaidades agora felizmente o homem está procurando o salão para a estética facial ele está muito vaidoso, a queda de cabelo, o pé, a mão, a massagem, enfim, os salões e as clínicas estão aí justamente tanto quanto para deixá-los mais bonitos. Agora nós vamos fazer alguns pequenos comentários sobre a forma de vocês fazerem as finalizações. Nós temos os mousses, temos os géis, as ceras, as pomadas que elas se dividem em várias, seja mais mate, seja mais molhada, mais cremosa, mais oleosa, é uma diversificação muito intensa porque cada empresa quer lançar um produto da sua criatividade para que seja um pouco diferente para ter um status diferenciado. Mas aquela cera mate, aquela pomada não muito efeito molhado, elas são mais importantes do que são as mais usadas na procura dos homens. E esses produtos todos, não apenas nos cabelos de finalizações masculinas, também nas femininas, nos curtos, que você possa fazer uns bagunçados super elegantes. E uma novidade muito grande que ela está há pouco tempo assim, ó, bem difundida no mercado é a cera em pó que vocês estão observando agora nós fazendo a finalização no cabelo do Felipe. Nós usamos duas pastas. Usamos a pasta normal e usamos a cera em pó. A finalidade da cera em pó é para você deixar um cabelo natural, sem aspecto de molhado, seco e com volume. Vale a pena salientar que esta cera em pó para quem tem cabelos fininhos, que não tem cabelo na parte alta da cabeça e queira deixar ele mais abrangente, principalmente em cabelos femininos, quando já começa a ter aquela perda ou aquele afinamento de cabelo da cutícula, aonde dá uma sensação de ter menos e o cabelo desmaia, esta cera, ela veio justamente para dar esta secura na raiz e essa porosidade na extensão do fio, fazendo com que ele fique maior, fazendo com que ele dê volume e mantenha o dia inteiro desta forma. Olha que interessante que é a cera em pó. Essa que vocês visualizaram eu colocando no cabelo do Felipe. E as pastas e as outras ceras, as pomadas, justamente são modelagens que vocês estão acompanhando alguns modelos diversificados, até de outros profissionais executando, só para que você possa entender as finalizações e as colocações das ceras e das pomadas nestas variações todas. Realmente, ela é muito interessante toda essa explosão da vaidade masculina. Para todos os tipos de cortes, sempre existe um produto de finalização. Teve um período que a gente usava só gel, 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 gel. Até então, não eram difundidos esses produtos todos que vieram a acrescentar a beleza da vaidade masculina. Como eu disse, a mulher também tomou conta desta linha masculina. para ambos os cabelos e ela vai lhe proporcionar determinados tipos de finalizações sensacionais. Vale a pena você ter na sua bolsa, no seu kit de viagem e, é óbvio, no seu clothes, ali na frente do seu espelho ou no banheiro onde você todo dia vai cuidar da sua vaidade antes de sair de casa. Então, esses produtos são fundamentais. Vale a dica para você. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 No decorrer dessa semana que vocês acompanham conosco a programação sempre aos domingos a gente troca o nosso programa vem uma edição nova e esta semana no último dia do programa é o dia dos pais então é claro que nesta semana até o domingo iremos prestar uma grande homenagem a você pai a você pai cliente da gente a você pai que é cliente da gente e pai dos clientes da gente a você meu pai enfim a Sheila agora vai prestar uma homenagem muito linda parede dos pais sendo que vou deixar registrados você que é o pai essas campanhas de publicidade de quem é pai e quem não é pai eu acho que a gente está num período de nós termos uma cabeça aberta de nós enxergarmos a vida de uma forma um pouco diferente de sermos mais humanos com essa evolução toda de aceitarmos as pessoas do jeito que elas são do jeito que elas querem ser por isso que nós precisamos respeitar a cada um respeito é muito bom e para isso essas divergências nessa altura do campeonato acredito que já não seja mais possível pois então você que é pai a você meu pai eu, a Sheila, o Kuki e o Kiko olha só os apelidos que bacana né nós amamos muito meu pai Nilo é claro que ele tem passado agora por uns dois anos e pouco uma situação bastante delicada vocês que acompanham o programa da gente sabem que a gente perdeu a mãe em novembro há dois anos e meio atrás infelizmente deu um aneurisma ela teve um probleminha e partiu não resistiu e de lá para cá realmente está sendo difícil para o pai aceitar então as pessoas de mais idade elas têm as suas convicções e religiões aonde eles levam muito tempo para aceitar mais de 50 anos casados mas de qualquer forma pai a gente está aí firme com o senhor obrigado por nós existirmos através de vocês por termos dado toda essa educação termos, ter feito a gente trabalhar já desde pequeno com oito anos eu sei que a gente já trabalhava essa parte dos antigos italianos lá de Bento Gonçalves da região era bem diferente do que hoje hoje até 16, 18 anos você não trabalha você só estuda na minha época como diz desculpa a colocação o chinelo comia e realmente nós levamos boas chineladas fazia parte compreensível arrependido? de forma alguma culpá-lo? de forma alguma tudo foi um aprendizado e era assim por isso que eu digo os pais modernos de hoje a vida hoje de conceitos e preconceitos não pode existir mais tem que respeitar como você quer ser então fica aí pai uma homenagem para o senhor para todos os pais e acompanhe além do áudio da voz da Sheila algumas imagens de alguns pais amigos da gente seus de todos nós feliz dia dos pais pai Nilo nós te amamos beijo homenagem de dia dos pais a vocês que são fortes protetores provedores são amados pela criança incompreendidos pelo adolescente careta para o jovem nosso amigo quando nos tornamos adultos o socorro quando nos tornamos pais o nosso pai é aquele que nos ensinou tudo o nosso maior exemplo ah meu pai que os teus olhos sempre me alcancem agradeço a ti pelo sentimento pelo sentir-se capaz de proteger de cuidar e de ser pai e por mostrar-se pai quando muitos se escondem amor de pai é luz além das formalidades pai aprendi com você que a vida é cheia de obstáculos ondas castelos de areia muros e quebra-cabeças mas também aprendi que para cada dificuldade existe uma solução muito obrigada por ser o melhor professor que a vida poderia me dar pai és meu alicerce meu guia minha direção e segurança você é tudo isso e muito mais pai obrigada por sempre agir com a sabedoria de um mestre e a sinceridade e cuidado de um amigo a você que nos deu a vida e nos ensinou a vivê-la com dignidade não bastaria um obrigada a você que iluminou os caminhos obscuros com afeto e dedicação para que os trilhássemos sem medo e cheio de esperanças não bastaria um muito obrigada a você que se doou inteiro e renunciou aos seus sonhos para que muitas vezes pudéssemos realizar os nossos pela longa espera e compreensão durante nossas longas viagens não bastaria um muitíssimo obrigada a vocês paz por natureza por opção e amor não bastaria dizer que não temos palavras para agradecer tudo isso mas é o que nos acontece agora quando procuramos arduamente uma forma verbal de exprimir uma emoção ímpar uma emoção que jamais seria traduzida por palavras amamos vocês e nós da equipe Lucimar Casagrande Coifer e do programa Estilo desejamos um feliz lindo e abençoado dia dos pais já acabou o programa o programa Estilo já terminou poxa vida recém começou e já terminou passa tudo muito depressa tudo o que na vida a gente faz com gosto e com muito prazer eu estava conversando com uma cliente hoje e nós fizemos uma colocação da maturidade e do aceleramento das coisas que nós precisamos ter um pouco de experiências para determinadas situações e determinadas aceitações então a vida é uma divergência tão interessante de um processo de conhecimento e de nós buscarmos sempre um diferencial para que com o passar do tempo realmente a gente possa entender melhor um pouco de tudo esses são os prazeres da vida e nessa pandemia a gente dentro de casa se reinventando famílias tendo que dar mais atenção para com seus filhos às vezes nem sabiam que tinham filhos e agora é dia dos pais vão poder estar junto no café no almoço na janta junto de seus filhos os pais então é tanta coisa nesses processos de aprendizado nessas mudanças nessas experiências de vida que nós temos as fases dos processos até as 10 até as 20 até as 30 e a partir daí o amadurecimento onde as coisas já se concretizam e aí a gente começa a ter as experiências dessa construção toda que a gente quer isso tudo por quê? porque nós fizemos um programa praticamente há 4 anos para você pensando em você e sempre com uma ousadia de diversificações de não reprisar serviços e assim a gente vem fazendo no longo do tempo sempre levando alguma coisa muito interessante para que você possa se sentir melhor quantas vidas nós transformamos nesta cidade nesta região e nesse imenso Brasil das pessoas que passam por aqui quantas felicidades de momentos incríveis nós estivemos presentes quantas pessoas que vieram aqui em seus momentos especiais de vida quantos nessas 3 gerações que eu faço parte quantas vezes eu pude lhe dar um conforto de felicidade naquele seu dia difícil de você vir aqui arrumar o seu cabelo fazer uma unha fazer uma maquiagem e sair daqui com o seu dia vencido de vaidade então essas transformações de vaidade quando a gente se olha no espelho e a gente gosta da gente é tão bom e tão importante pro dia da gente que é uma coisa muito essencial pra que nós possamos passar o nosso dia e todos os dias de nossas vidas felizes conosco mesmo precisamos ter esta coisa gostosa de gostar da gente pra gente poder ter resoluções em todas as coisas e seja em todos os momentos difíceis também que ajuda muito e nós estamos aqui não só apenas para fazer as transformações das suas cabeças ou do seu corpo na alma e na mente a gente sempre gosta também de conversar um pouco pra massagear o ego de cada um pra ter essas satisfações pessoais assim intensamente a gente faz o nosso programa sempre com muita cor muito brilho muito entusiasmo muita alegria muita técnica muito profissionalismo pra que você possa assim sair daqui sempre 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 cada vez mais feliz e satisfeito com que hora veio buscar e com o resultado da qualidade do nosso serviço e assim então o nosso programa dentro dessas ousadias dos vermelhos dessas dicas masculinas e no grande dia dos pais é assim que a gente encerra com as imagens do meu pai e de quem mais óbvio que da nossa querida top a Maria Luisa que até então sempre em todas as programações ela está presente com você e algumas imagens do meu gringo italiano lá da grota de Bento Gonçalves Deus Santo o pai milo beijo amamos você e um excelente dia dos pais a todos e aí e e Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho